A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dona Tina, como é que a senhora aprendeu a fazer esse pastelzinho? Com a minha mãe. E ela fazia isso há muito tempo? Minha mãe fazia. Que se chamava quitanda. Esse aqui é o suspiro, bolo de penca, coruja, bolo de farinha cru, cartucho, doces. E o pastelzinho era muito procurado? Ah, muito bom. Até hoje é. E a senhora continua fazendo a receita? Ah, sim. Faço não, mas de vez em quando, porque eu faço mais pra... E pra fazer a massa desse pastel, quais são os ingredientes? É meio quilo de farinha de milho, uma colher de sopa de farinha de mandioca, e uma pitada de sal. E água fervendo, que ela esteja borbulhando. Primeiro passo é a farinha de mandioca. mistura assim. Agora é a pitada de sal. Depois de feito, precisa experimentar se está bom de sal. Com água bem fervendo, a gente coloca... e vai mexendo. Vai mexendo. Já está bem cozido. Agora deixa esfriar. Enquanto a massa esfria, eu vou preparar o recheio. Meio quilo de carne. Uma cebola grande. Um tomate. Grande. Duas batatas. Cinco azeitonas. Sal com alho. E o cheiro verde. Eu coloco também quatro folhas de louro, para dar um sabor. Primeiro eu vou colocar o óleo. Depois a cebola. Quando a cebola estiver quase frita, eu vou colocar o sal com alho. coloco o tomate. Depois a carne. Aí eu frito um pouco. Aí coloco a batata. E ponho água quente. Coloco a azeitona. E por último, quando estiver quase seca, o recheio, eu coloco a salsinha. Retiramos do fogo. E deixamos esfriar. A massa já esfriou. Agora eu vou colocar, chaguar, com água fria, para poder amassar. Para poder, quando fritar, ficar bem crocante. Na hora de fazer os pastéis, eu coloco, faço uma bolinha. Só que tem que molhar na água, para poder fazer os pastéis. mais. Agora coloca o recheio. Torna o molhar aqui, para fechar o pastéis. Para poder colar. Colocar. Tem que fazer um a um assim? Um a um. Tem que ser bem devagar, para poder afinar a massa. Na hora de fritar, a gura tem que estar bem quente, para não ficar encharcado. Deixa fritar sem mexer. Agora vou dar uma mexida, para virar do outro lado. torna. Agora ele vai torrar. Agora ele vai torrar. que seja seco. Se não for seco, quando vai fritar, ele estoura. Tem pessoas que gostam de comer com açúcar. Semiaçúcar por cima, menos que seja para tomar com café. Desc망io. Eder faz. 2030. . Legenda por Sônia Ruberti